São 15 anos de mercado atendendo você muito bem, com vendedores altamente treinados pra fazer você levar aquela configuração de acordo com a sua necessidade. Tudo a pronta entrega, inclusive upgrade pode fazer aqui, né Eliana? Podemos, podemos fazer com preço bem facilitado, um precinho bem especial. Só nos consultar também. Quer montar um pacotaço? Vem pra cá ou se você não quiser vir aqui, faz tudo por telefone. Dá uma ligadinha e eu quero saber do Duron. Vamos lá então. A promoção de Natal, hein? Um Duron 800, um megahertz completinho, com 128 de memória, acompanha o monitor 15, tela plana. Preço à vista R$ 1.320,00 ou 0 mais 24 de apenas R$ 93,00. Isso quer dizer que você vai pagar a primeira só em fevereiro. Ah, comemora o carnaval, né? Carnaval. E não acabou não, viu? Como tá em clima de Natal, você vai comprar qualquer computador e vai ganhar o quê? Um pacote com 7 jogos, tá? Presente de Natal aqui na JTR. Pente um 4. Vamos lá, um pente um 4, 1.5 completo, com 128 de memória, com placa de vídeo de 32 megas, com monitor de 15 e também tela plana. Preço à vista R$ 1.999,00 ou financiamos também até 24 vezes. Vamos finalizar aqui com um notebook que você preparou um preço, né, Eliana? Isso, preço especial agora pro Natal a partir de R$ 3.599,00. Também temos a pronta entrega. E o laboratório tá ali no fundo e o pessoal tá trabalhando aqui a todo vapor pra você correr. E a partir de agora aberto de domingo a domingo. Domingo a domingo, tá? Aguardando o cliente já ter aqui na loja. Temos máquinas da pronta entrega, entregamos na casa do cliente, aceitamos top prêmio como pagamento. É só nos consultar. Zona Leste aqui no Tatuapé, 61930002. Zona Norte na Freguesia do Ar, 39314545. É só correr, JR Systems, e Feliz Natal pra você.